A Vovó Brito A Vovó Brito, a Vovó Brito é uma velha sem preguiça A Vovó Brito, a Vovó Brito para estar feliz é a de fumar uma linguiça Chama-se Vovó Brito, nasceu num lugar tão bonito chamado Ilha Terceira É uma velha muito histérica e migrada na América, é uma grande churiteira Mas ela é muito animada, da boca é desdentada, veste dos melhores setinhos Já despejou-me da saca, porque é a maior palhaca que existe no Porto Martins A Vovó Brito, a Vovó Brito, a Vovó Brito é uma velha sem preguiça A Vovó Brito, a Vovó Brito para estar feliz é a de fumar uma linguiça A Vovó Brito, a Vovó Brito, a Vovó Brito é uma velha seriana A Vovó Brito, a Vovó Brito para estar feliz é a de fumar uma linguiça A Vovó Brito, a Vovó Brito, a Vovó Brito é uma velha sem preguiça A Vovó Brito, a Vovó Brito para estar feliz é a de fumar uma linguiça Pela Vovó tem carinho, mas ela bebe muito vinho, pelo garrafão fica cega Adora ver uma tourada e em nova foi forcada, ainda faz a sua pega Mas por ser das mais balhacas, não faz pegas a vacas, só a toiros de boas laias Mas a balhaca da Vovó vê um toiro de um corno só, levanta logo as saias A Vovó Brito, a Vovó Brito, a Vovó Brito é uma velha seriana A Vovó Brito, a Vovó Brito A Vovó Brito, 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 a Vovó A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Yeah 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 Yeah